Olá pessoal meu nome é Carol e sejam todos bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje nós vamos completar a aspiração artistas dos cristais então para isso eu vou selecionar ela primeiro ela é uma aspiração de natureza e ela tá aqui artista dos cristais essa aspiração aqui ela veio junto com a coleção de objetos criações cristalinas e o traço de recompensa que a gente ganha essa sintonizada que faz com que além dos objetos que a gente use que são energizados com cristais as joias continuam energizados por mais tempo ele também faz com que a gente possa absorver as energias dos cristais energizados e eu achei bem legal então vamos continuar eu vou selecionar que a aspiração vou dar um ok e os nossos primeiros três objetivos é comprar uma mesa de gemologia que na verdade ela já comprou aqui só não foi dado como ok ali ainda mas assim que a gente completar algum desses aqui ele já dá como um ok posso colocar ela para vir aqui e para ela ver a mesa talvez é não ainda não deu um ok ali ou entrar e sair do modo construção deixa eu ver aqui ó ó e olha só deu um ok ali é só entrar e sair do modo construção que já dá um ok é essa mesa aqui e o próximo objetivo é coletar cinco cristais ou metais e dar joia de presente ou ter sucesso ao propor casamento com anel artesanal então eu vou preferir dar uma joia de presente mas primeiro a gente a gente vai fazer esse daqui coletar cinco cristais ou metais no mapa ele tem as pedras que tem cristais e também tem as pedras que tem fósseis e são diferentes agora é diferente uma da outra então você consegue identificar qual que tem cristal qual que tem fóssil e qual que tem metal eu vou ver se eu acho um por aqui talvez por aqui não tenha porque aqui não é uma região com muito um local que eu sei que tem é em oásis spring então vou mandar minha sim para lá olha só aqui em oásis tem em vários lugares espalhados por aqui eu vou colocar para mim assim vir aqui para a praça mas tem também nos outros locais ali olha só ela acabou de chegar aqui e daí é só procurar eu sei que aqui aqui na lateral tem deixa eu ver se eu encontro olha só aqui ó e a estética delas mudou olha só por exemplo e as pedras que tem essa estética aqui é mais fácil a gente encontrar metal não necessariamente significa que a gente vai pegar um metal às vezes pode vir uma outra coisa mas a chance de pegar metal nesse tipo de pedra aqui é maior olha só e ela pegou metal como eu falei para vocês aqui ó ela pegou um obstênio aqui e duas peças derrubou e esse daqui ó essa estética aqui de pedra a gente vai encontrar cristais eu vou colocar aqui ela para cavar também olha só e esse daqui ela encontrou um mapa do tesouro a gente não encontrou cristal mas encontrou um mapa do tesouro pode cavar em busca de tesouro olha só esse daqui são metais da gente pode cavar em busca de tesouro porque a gente tem um mapa mas já pode escolher a opção só acabar eu vou cavar aqui em busca de tesouro vamos ver o que que ela vai encontrar olha só ela encontrou uma cápsula do tempo vai ter um bonequinho aqui dentro não é esse bonequinho aqui vou encontrar outro a esse daqui é mais fácil a gente encontrar cristal então ficou eu achei que ficou mais fácil da gente saber o que que a gente vai encontrar nessas pedras aqui olha só ela encontrou ali um cristal que é esse daqui arco a risita e aqui do lado também tem mais uma pedra e falta mais três aqui cristais ou metais para a gente poder completar esse objetivo e daí esses aqui ó são essas pedras aqui ó elas são de fósseis que tem esse ossinho aqui elas são de fósseis então por mais que a gente coloque nosso sim para cavar ele não vai encontrar nem cristal e nem metal vai encontrar fóssil aí vocês já sabem também fica mais fácil não vale a pena cavar esse tipo de pedra aqui se vocês estiverem procurando cristais ou metais encontrei mais uma rocha aqui me assim já tá vindo e vamos ver o que que ela vai encontrar olha só ela encontrou uma Jade aí daí a gente completou mais um aqui agora falta só mais um bota aqui ó mais uma rocha vou clicar aqui ela vai cavar para encontrar o último eu trouxe ela para uma outra vizinhança aqui porque lá ela não tava encontrando eu não não tava encontrando mais rocha já tinha explorado tudo cavado tudo aí não tava encontrando por isso que eu trouxe ela para esse para essa outra vizinhança e olha só e nós finalizamos mais um objetivo agora falta esse daqui ó dar joia de presente ou ter sucesso ao propor casamento com anel artesanal para dar uma joia de presente a gente precisa fabricar uma joia né eu vou ver se eu encontro mais umas pedras aqui olha só tem ali é fóssil aqui é metal vou encontrar mais alguns para acumular mais alguns ali no inventário para poder fabricar uma joia então daí eu já volto aqui para mostrar para vocês olha só eu peguei mais alguns lá pouca coisa na verdade mas vamos para produzir a joia então vou clicar aqui na aqui na mesa de gemologia e eu tenho três opções produzir uma joia eu vou escolher a joia que eu vou produzir cortar gema que daí vai ser o cristal que eu escolhi só que no formato que eu escolhi e produzir uma joia aleatória aí você não define o que que o seu sim vai produzir ele vai produzir joia aleatório e custa 300 milhões aqui no produzir joia é o que te dá mais opções de escolha então aqui a gente vai selecionar a joia que a gente quer vou selecionar esse Bracelete aqui aí para o Bracelete eu não preciso selecionar o cristal eu preciso selecionar apenas o metal o metal ele vai ser a cor do Bracelete então daí tem os que eu já tenho aqui no meu inventário que aparece aqui esse baúzinho do lado que eu não vou ter custo nenhum porque eu já tenho eles no meu inventário que são esses dois aqui agora se eu escolher qualquer um desses outros aqui eu vou pagar aqui o valor que tá aqui do ladinho que nem se eu escolhi esse daqui vai ser 50 simulhões esse daqui 25 mas vai ser a cor da joia ideia aqui mais para baixo tem alguns que não dá para comprar que são os raros outros esse daqui você só consegue fazer se você realmente encontrar o metal como a gente não encontrou eu vou colocar aqui selecionar um desses aqui que eu já tenho ó esse aqui ó por exemplo vou selecionar ele vou dar um ok e ela vai vir aqui para produzir a joia olha só ela finalizou o Bracelete e ele ficou da cor do metal que a gente escolheu para fazer ele que foi esse roxo e tá excelente olha só que maravilha eu vou colocar aqui no inventário da nossa sim e agora a gente vai dar ele de presente para algum outro sim deixa eu ver se tem algum sim aqui na redondeza fazer amizade com alguém talvez até visitar algum vizinho né quem sabe olha só a minha sim encontrou um sim aqui pela vizinhança aí para gente poder dar o Bracelete para ele vai clicar nele nas interações amigável afeto tem dar joia de presente e daí a gente vai escolher no caso a minha sim só tem o Bracelete no inventário então eu vou dar o Bracelete para ele e o legal é que quando a gente dá uma joia de presente o sim já veste a joia a gente concluiu aquele marco e olha só ele vestiu a joia ali ó o Bracelete ele já tá usando o Bracelete que a gente deu para ele ali ó e a gente concluiu daí aquele primeiro marco no segundo é comprar uma grade de cristal usar uma joia com energização completa e plantar uma semente de cristal aqui já tem dois completos porque a gente já tem esses aqui no lote que a árvore que essa daqui que é desse daqui plantar a semente de cristal mas eu vou ensinar para vocês como fazer e o outro é esse daqui ó que é comprar uma grade de cristal que é essa daqui a grade de cristal do luar místico que é para a gente poder energizar as joias ou as gemas então o primeiro aqui como eu acabei de mostrar para vocês vai entrar aqui no modo construção vou copiar ele aqui e ele tá aqui ó grade de cristal do luar místico aí tem várias cores aqui para vocês poderem adquirir e é bom que ele fique assim num lugar que fique ao luar exposto ao luar para ele poder energizar eu tenho outro aqui dentro mas olha só a diferença esse daqui que tá exposto ao luar tá energizando lá tá brilhando e esse daqui que tá aqui dentro não porque ele não tem energização porque ele não tá exposto ao do luar mas se eu colocar ele aqui fora deixa eu ver se dá para colocar aqui colocar ele aqui ó que fica exposto ele também vai brilhar assim como o outro lá então é só colocar exposto ao luar daí ele fica brilhante vou voltar ele aqui para dentro e daí esse outro aqui também que foi completado já plantar uma semente de cristal é bem simples mesmo vocês vão usar a mesa aqui vão cortar gema e selecionar o padrão e vai ser esse formato aqui ó gema com forma de semente se eu não me engano é ela é adquirida ela é liberada no nível 3 da habilidade de gemologia mas se o sim de vocês já fizer lá a pulseira já no começo lá talvez ele já até libere o nível 2 então daí é só fazer mais uma joia que daí ele já adquirir habilidade nível 3 eu vou selecionar a forma de semente e daí o cristal eu posso selecionar qualquer cristal eu já tenho aqui alguns no inventário da minha sim vou colocar aqui que vai ser Jade por exemplo que daí não precisa pagar nada né vou dar um ok e daí ela vai vir aqui e vai fazer aquela gema no formato de semente Olha só ela acabou de terminar vou arrastar aqui a gema para o inventário aqui do nosso assim aí vou vir aqui e vou plantar aqui fora vou plantar aqui do lado dessa daqui coloca aqui seleciona e escolhe a opção plantar Oi e essa árvore aqui que já tá adulto aqui aqui do lado ela já tá dando alguns cristais dá para coletar também os cristais que ela tá dando eu vou clicar nela aqui e vou colher tudo e é dessa maneira aqui ó plantando aqui árvore de cristal aquela gema em formato de semente que vocês vão completar isso aqui ó plantar uma semente de cristal e ela coletou aqui os cristais da árvore aqui então eu já tenho mais alguns aqui no inventário aqui a essa árvore é de cristais não de metais então a gente vai coletar somente cristais os metais a gente precisa explorar aí pelo mundo agora vamos para mais um objetivo que seria o último objetivo desse Marco que é usar uma joia com energização completa a gente precisa primeiro produzir uma joia que use um cristal para gente poder energizar essa joia então eu vou clicar aqui na mesa vou botar aqui ó produzir joia vou selecionar aqui um padrão vou colocar aqui uma pulseira de ver se eu encontro aqui uma pulseira dá para filtrar aqui também ó vou colocar aqui Bracelete e eu queria na verdade esse daqui mas na minha sim precisa do nível 6 então vou selecionar um outro vou selecionar esse daqui um metal meio ou tem esse preto que é um metal pesado vou colocar esse daqui ó latínio e daí vou selecionar um cristal vou selecionar essa pedra pêssego aqui e mais uma coisa os cristais cristais eles têm propriedades ainda mais nesse caso aqui que a gente vai energizar então esse pedra pêssego que eu tenho aqui ser energizado ele tem a propriedade do relacionamento do sim com parentes melhora mais rápido e o modificador furioso desaparece muito mais rápido aí vou para segunda aqui a propriedade desse cristal ser energizado modificadores furioso envergonhado triste e assustado desaparece muito mais rápido aí cada um tem uma propriedade diferente aí você vai vendo ali e ver o que que mais agrada o seu sim o que mais agrada você né mas tem várias propriedades tem também dos raros aqui ó a Ziviche é se energizado tem isso pode invocar a dona morte quando quiser e sim sempre consegue implorar pela vida de alguém tem um outro aqui também que é bem legal que os sims não morrem acho que é hematita esse daqui ó sim não morre vou selecionar essa hematita aqui vou dar um ok olha só ela terminou de produzir a jóia e a jóia ficou assim ó baseado nas cores que a gente escolheu né eu vou colocar no inventário dela aqui no inventário dela e eu vou colocar para energizar lá na a grade então a grade tá aqui fora ainda não anoiteceu é 9 horas da manhã eu vou esperar anoitecer até porque durante o dia não vai energizar eu posso até já deixar aqui em cima mas olha só não vai energizar porque é de dia né durante o dia não acontece aí se eu deixo o mouse aqui em cima da grade ele fala ali ó coloque até 7 gemas que você pode colocar até 7 gemas ou 7 jóias no máximo ele tem que estar ao ar livre entre as 19 e as 7 da manhã então por enquanto ainda não tá não é o horário certo vou esperar dar o horário certo para mostrar para vocês aqui ele energizando olha só deu 19 horas aqui e a já começou a brilhar e ele tá energizando o nosso Bracelete energizando vai levar 6 horas até completar a energização não significa que você só pode tirar ele depois de 6 horas mas que depois de 6 horas ele vai tá com a recarga completa aí senão ele vai tá tipo com 50 por cento de recarga ou 60 por cento dependendo de quanto tempo você deixou olha só ele já tá quase finalizando ali a energização até porque o nosso objetivo é usar uma jóia com energização completa falta 10 minutinhos ali vou dar uma acelerada aqui olha só finalizou energização completa então vou arrastar daí a jóia aqui para o inventário do sim eu vou clicar na jóia e daí vou usar aí tem a opção usar com todos os trajes ou usar com o traje atual vou colocar para usar com o traje atual e daí a gente completou mais um marco deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou a jóia o Bracelete ele ó nela ali ó ficou assim ó e daí ela tá aproveitando também as propriedades do cristal energizado que é não morre né então daí ela ganha esse modificador aqui ó imortalidade total de usar hematita energizada só que não dura para sempre não só enquanto tiver carro bateria carregada bom então deixa eu ver aqui quanto tempo que vai levar esse daqui ó que a gente deixa o mouse em cima ali aparece que a energia restante vai durar dois dias então daí a gente tem esses dois dias depois de dois dias a gente precisa remover a jóia e colocar para energizar novamente se a gente quiser receber as propriedades dessa jóia vamos ver então os próximos nossos objetivos cultivar uma árvore de cristais magnífica produzir cinco unidades de jóia excelente e concluir a criação de gemas ou jóias dez vezes com humor concentrado e aqui então o primeiro ali para cultivar uma árvore de cristais magnífica a gente precisa cuidar da nossa modinha né Olha só ela ali tá com uma qualidade normal a gente precisa evoluir ali aquela qualidade para isso a gente precisa fertilizar aqui a gente ainda não tem habilidade de jardinagem o suficiente para poder fertilizar Olha só no nível 3 a gente consegue fertilizar plantas Olha só agora a gente pode fertilizar então clica aqui e daí na tem a opção fertilizar a gente precisa ter também fertilizante no inventário para fertilização quanto mais raro for o item que você usar para fertilizar melhor eu vou colocar aqui a minha sim para pescar porque a gente pode fertilizar com peixe ou com plantas eu vou colocar aqui ela para pescar ver se a gente pega algum peixinho raro Olha só ela pescou um peixe aqui só que ele é comum enquanto ela tava pescando aqui ó completou aqui um objetivo porque na verdade a gente já tem né que essa árvore aqui ó que ela tem a qualidade perfeita né já até passou de magnífico mas se vocês para vocês fazerem a árvore com qualidade normal se tornar magnífica precisa fertilizar então vou colocar aqui para ela fertilizar com esse daqui mesmo a qualidade comum mas quanto melhor a qualidade que nem eu falei para vocês melhor melhor também vai ser o mais rápido vai evoluir né e olha só daí vai evoluindo ali o nível pode ver que não evoluiu muito porque é um peixe comum mas a medida que vocês forem fertilizando agora minha sim não vai poder fertilizar que tem que esperar um tempo mas a medida que for fertilizando aí vai dar para ir evoluindo vou esperar para poder evoluir essa plantinha para poder mostrar para vocês olha só depois de um tempinho apareceu ali a opção para evoluir quando eu deixo ali na planta aparece aquele símbolo de DNA ali entre um nível e outro aí quando eu clico na planta aparece essa opção aqui ó evoluir aí pronto a plantinha foi evoluída para a qualidade legal eu não vou conseguir fertilizar ela agora novamente porque entre uma fertilização e outra tem um intervalo ali de uns dois dias mas vocês vão fertilizando e vão evoluindo a plantinha até ela chegar na qualidade magnífica quando ela chega na qualidade magnífica que ela começa a produzir ela chega daí na fase adulta digamos assim e começa a produzir e outras coisas também que podem ajudar na evolução da planta é interagir com a plantinha conversar com ela pesquisar mas não faz tanta diferença quanto fertilizar e se vocês tiverem a expansão vida campestre que tem lá os adubos os fertilizantes nossa melhor ainda você consegue potencializar daí você consegue evoluir muito mais rápido é um processo demorado que exige paciência mas é um dos nossos objetivos né então por isso que tem que ter paciência mesmo aqui no caso já tá completo por causa dessa aqui do lado enquanto a nossa plantinha que não é liberada para evoluir nós vamos completar esse daqui ó produzir cinco unidades de jóia excelente e esse daqui também que eles vão completando juntos né concluir a criação de gemas ou jóia dez vezes com humor concentrado esse daqui eu vou dar uma dica para mostrar para vocês que eu usei e que facilita muito para o seu sim sempre tá com humor concentrado enquanto tiver que fabricando a jóia aqui no modo construção tem alguns objetos de níveis de carreira aí eu vou vir aqui para filtrar vou filtrar por conteúdo desbloqueado e daí aqui tem vários conteúdos de carreira esses conteúdos de carreira eles ativam alguns humores a esse daqui por exemplo ele é uma decoração inspiradora a gente precisa do concentrado a gente vai encontrar um objeto de carreira inspiradora olha só esse daqui a pilha de cds concentradora ver se encontrou outros eu coloquei dois aqui ó esse daqui e esse daqui os dois são concentradora eu não tô encontrando aqui ó encontrei um aqui ó decoração concentradora e o outro daqui ó também decoração concentradora mas tem vários aqui que vocês podem usar a caral mas tá bloqueado como que eu vou fazer para usar tem duas maneiras quando vocês constroem a casa sem um sim todos esses objetos aqui vão estar desbloqueados e vocês podem colocar qualquer um deles se se vocês constroem a casa com o sim aí vocês precisam usar um chips para desbloquear então vocês vão digitar contra o shift c vão digitar testem cheats true nessa caixinha de texto aqui que vai abrir vão dar enter vai aparecer ali que os cheats foram habilitados e daí você vai digitar o seguinte x esse é esse daqui ó eu costumo já deixar ele já fácil para mim só copiar e colar aqui porque é muito grande ele e tem um nome que não facilita muito também né mas basicamente ali é bebê ponto ignore gameplay um loco sentimento posso não ter falado certo mas é isso aí aí é só dar um enter e daí ele vai desbloquear colocar esses objetos de carreira eu vou dar um esc para fechar essa caixinha de texto aqui que não vou mais usar ela aí quando dá um reload aqui ó todos os objetos de carreira que estão desbloqueados e é assim que você vai colocar os objetos de carreira aqui por perto no mesmo cômodo que o seu sim vai fabricar joias e é claro que você vai colocar um objeto com o humor concentrado né que é o que a precisa vou voltar aqui para o modo simulação e daí eu vou clicar aqui no objeto no meu aqui já está ativado mas eu vou clicar aqui e ativar aura emocional no meu que já tá ativado daí tá aparecendo para desativar mas vocês vão clicar em ativar aura emocional e a minha cinta com humor feliz quando eu trago ela aqui para esse cômodo ela vai ser manipulada pelos objetos concentrado e ela vai mudar o humor para concentrado devido a decoração Olha só ela acabou de mudar o humor aqui devido a decoração decoração concentradora ela fica concentrada muito mais fácil de completar esse daqui ó 10 joias com humor concentrado agora eu vou fabricar joias então vou clicar aqui e vou produzir joia aleatória não vou ficar escolhendo lá qual eu quero mas vocês podem escolher também e daí a gente vai completando esse daqui de de cima a medida que nosso sim for fazendo as joias de nível excelente a nossa intenção é completar o de baixo mas consequentemente a gente vai completando de cima também olha só ela produziu aquela pulseira que a gente já tinha produzido qualidade excelente então a gente já completou um de cada aqui vou colocar aqui no inventário dela e vou produzir outra joia Olha só ela produziu mais um aqui ó um colar e daí também o cristal é colocado aleatório que nem esse cristal aqui os sims tem menos chance de desenvolver temor relacionado a relacionamentos tem menos de desgaste de relacionamento romântico com outro sim e sempre conseguem desculpar-se colocar aqui no inventário dela vou produzir outra joia e o não custo para isso olha só ela vai finalizar o último ali produziu 5 unidades de joia excelente que esse daqui também ficou excelente agora só falta a gente produzir mais cinco joias para completar os dez com humor concentrado vou colocar ela para completar aí quando faltar o último aqui eu volto aqui olha só agora falta só mais um aqui para completar tem nove falta só mais um e pode ser tanto produzir joia quanto cortar gema eu que escolhi esse daqui porque achei mais rápido e a minha sim também tem bastante grana então não tem problema mas dá também para cortar gema então você seleciona que formato que você quer ele vai desbloqueando à medida que o seu sim for evoluindo na habilidade esse daqui é bem legal eu gosto de fazer a caveira ele tem um custo ali como vocês viram sai mais caro do que fazer uma joia aleatória e daí selecionar o cristal eu acho que combina mais a hematita que daí o sim não morre os sims que estão naquele ambiente onde tá a caveira energizada daí não morre né vou colocar aqui ó 320 sai mais caro do que produzir a joia mas pode ser também né pode ser uma gema não precisa necessariamente ser somente joia olha só a gente concluiu daí o marco que a gente concluiu o último lá e tá aqui a nossa criação então se a gente energizar o sim não morre e daí como que funciona para as gemas né já que a gente não pode vestir no nosso sim a gema a gente pode energizar e deixar ela no ambiente que nem eu coloquei uma aqui ó na sala só que ela não tá energizada se ela tivesse energizada todos os sims que estiverem naquele ambiente eles vão usufruir dos poderes da energização do cristal então é assim que funciona daí para gemas né diferente das joias que só o sim que tá usando que pode usufruir vou colocar aqui no inventário dela e agora a gente tem outros três objetivos que são os últimos cortar uma gema avaliada em 2.500 milhões é difícil para caramba mas vou dar uma dica para vocês e atingir o nível 10 na habilidade de gemologia a gente está no nível 7 invocar a dona morte com gema ou joia de azeviche então vamos fazer esse último aqui primeiro que acho que é mais tranquilo porque daí a gente vai evoluindo habilidade e no nível 10 que a gente consegue daí criar essa gema avaliada em 2.500 milhões então vou colocar aqui para nós assim pode ser cortar uma gema ou produzir uma joia tanto faz vou colocar aqui para ela produzir uma joia vou selecionar aqui a joia tem que ser de azeviche então deixa eu ver vou colocar esse daqui ao bracelete e o metal pode ser qualquer um tanto faz mais vou colocar um que a minha sim já tenha no inventário só o cristal que daí precisa ser azeviche eu dei sorte porque a minha sim colheu o azeviche na árvore ela tem um desse cristal aqui mas se não tiver precisa encontrar né então daí tem várias maneiras de encontrar a minha sim colheu aqui na árvore inclusive já tem alguns cristais aqui que podem ser colhidos aqui na árvore ela colheu uma unidade ali na árvore mas pode ser encontrado também como é raro é mais difícil mas pode ser encontrado também nas rochas né olha só ela já criou a joia aqui ó é essa joia aqui então as propriedades quando tá energizado sim pode invocar a dona morte quando quiser sim sempre consegue implorar pela vida de alguém a gente precisa energizar agora meio-dia ainda não vai dar para energizar então enquanto ainda não anoiteceu para gente poder energizar a joia eu vou evoluindo habilidade da sim que também é um dos objetivos né a outra maneira também de evoluir a habilidade antes que eu esqueça né você pode vir aqui numa estante comprar livros e daí aqui você pode exibir livros de habilidade e aqui vai ter aquele gemologia deixa encontrar aqui olha só tem três volumes de gemologia gemologia volume 1 hora de brilhar volume 2 lapidando as arestas cuidadosamente e o volume 3 arte sutil da produção de joias então tem esses três volumes aqui que você pode comprar para o seu sim e evoluindo a habilidade de degemologia sem precisar usar a mesa ali eu prefiro usar a mesa que dela já produz joias que a gente pode vender e ganhar dinheiro com elas também né Olha só já deu sete horas 19 horas né e já dá para energizar ali a nossa joia de azeviche deixa encontrar ela aqui nossa pulseira depois que a gente recebeu tanta joia tem bastante coisa aqui essa daqui Obstêneo com azeviche essa daqui mesmo colocar ela ali para energizar a gente pode colocar os outros também ó colocar aqui vou colocar esse brinco aqui também a gente consegue colocar até e até sete itens de uma vez colocar esse brinco esse colar aqui e esse daqui não dá para energizar porque não tem cristal eu vou colocar aqui acho que já tá no máximo né já tem sete itens aqui então vou deixar eles energizando ali a noite toda aqui ainda faltam seis horas outra dica também para vocês quando é lua cheia aqui no caso é lua em quarto crescente quando for lua cheia ele não vai levar cinco horas para energizar ele energiza ali muito mais rápido é bem bem mais rápido quando tá na lua cheia Olha só aqui já tá quase completando e como é um bracelete a minha assim tá também com o bracelete eu vou remover esse que ela tá usando ele fica aqui ó com esse cabidinho aqui verde que significa que ela tá usando a joia é só eu clicar aqui e remover joia aí eu vou remover aqui de todos os trajes e aí a joia já voltou aqui para o inventário para poder usar essa daqui deixa eu ver falta bem pouquinho já tá quase completando ali energização ó já tá energizado vou colocar então a joia aqui no inventário dela vou clicar no item e daí tem a opção aqui ó invocar a dona morte então é bem isso que nós vamos fazer para poder completar esse daqui ó e aonde será que ela tá chegou em algum lugar aqui que eu já escutei que ela chegou ó tá ali ó e daí a gente pode interagir né vamos fazer uma apresentação aqui com ela virar amiguinha dela e daí é assim que a gente invoca a dona morte com a joia de azeviche vou recolher esses outros itens aqui que acho que já estão todos energizados né então eu posso clicar no tabuleiro e coletar itens totalmente energizado né ou selecionar também os itens que eu quero coletar vou coletar aqui todos os itens e ela coletou daí todos os itens de uma vez foram para o inventário dela agora a gente precisa atingir o nível 10 na habilidade de gemologia e cortar uma gema avaliada em 2.500 simoleões a gema avaliada em 2.500 simoleões aí não é fácil de fazer mas vamos lá o jeito mais fácil que eu encontrei aqui foram as duas últimas gemas então aqui no cortar gema são essas duas últimas aqui ó que ainda não foram liberadas para mim que é o plum bob e o gnomo esse daqui libera no nível 10 e esse daqui libera no nível 9 eu vou fazer mais algumas jóias para mim assim chegar no nível 9 e eu liberar pelo menos ali o plum bob mas o ideal mesmo é a gente chegar no nível 10 porque por mais que a gente faça ali o plum bob a gente ainda não vai ter experiência suficiente para fazer ele com uma qualidade perfeita então o ideal é a gente esperar mais um pouquinho mesmo chegar até o nível 10 olha só falta pouco agora aqui ela já tá quase chegando no nível 10 dá uma acelerada aqui talvez ao terminar essa jóia aqui ela chegue no nível 10 e olha só ela chegou no nível 10 da habilidade e daí a gente completou esse objetivo agora falta esse daqui a cortar uma gema avaliada em 2.500 simoleões eu vou terminar essa jóia aqui que ela tá fazendo para mostrar para vocês como completar esse último ali ela terminou a jóia vou colocar aqui no inventário dela agora a gente vai cortar gema como eu falei para vocês podem ser essas duas últimas variações aqui eu gosto de fazer esse daqui esse daqui é muito grande mas vou fazer para vocês verem então escolho esse daqui e precisa obrigatoriamente ser um cristal raro bom então aqui tem comum 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 e como vocês viram os cristais raros aqui eles não podem ser comprados bom então a gente precisa encontrar eles o que torna esse último objetivo um dos mais difíceis olha tem um bar aqui raro na verdade tem sete unidades vou colocar aqui para ela produzir esse daqui vou dar um ok vamos ver se a gente consegue de primeira já produzir esse valor olha só ela como ela produziu aí eu vou colocar aqui no inventário que eu achei a maneira mais fácil de saber o valor né e daí arrastar aqui ó 1856 simoleões mas pelo fato de não ter completado aqui a gente já sabe que não é a gema que a gente quer né eu vou colocar aqui o gnomo para vocês verem o tamanho que ele é né escolher aqui um outro cristal também de nível raro pode ser qualquer um mas tem que ser nível esse nível raro essa promita que ela só tem uma unidade deixa eu ver aqui um outro raro que ela tenha mais unidades ó esse daqui ela tem duas unidades e daqui também é raro esse daqui também vou fazer desse daqui vou dar um ok olha só ela finalizou o gnomo o tamanho dele é muito grande né e ele com certeza não não é o que a gente precisa né 1856 vou fazer o plumbob selecionar aqui o plumbob selecionar outra pedra rara outro cristal raro deixa eu ver aqui pode ser esse daqui também é raro vou dar um ok não é tão fácil assim vou continuar fazendo ali quando completar esse daqui daí eu mostro para vocês mas já para vocês ficarem ciente que demora não é tão fácil assim pode ser também sorte né eu não tive a sorte da outra vez que eu testei para ver como que funcionava e como que era para poder trazer umas dicas para vocês eu tive que fazer acho que umas 10 ou 11 unidades para poder acertar uma para sair com esse valor ali do 2.500 simoleões então para mim não foi fácil pode ser que para vocês seja mais fácil né depende e olha só consegui finalizar fiz um gnomo com arco irisita e é um cristal raro e daí a gente completou esse marco e daí a gente completou aspiração porque era o último objetivo e era o último marco também e eu eu precisei fazer todas essas gemas aqui ó deu uma duas três quatro cinco seis sete oito gemas para poder sair uma que tivesse aquele valor vejo que foi essa daqui não foi essa daqui ó 2531 simoleões e daí quando a gente completa a gente completa a aspiração a gente ganha também um novo traço que é esse daqui ó sintonizado tem sintonizados tem ótima percepção a respeito dos mistérios dos cristais então as joias que esses cinza usarem continuam energizados por mais tempo e também podem absorver energia de cristais mais energizados eu já deixei aqui um cristal energizando aqui eu deixei aqui uma joia também energizando não vou esperar energizar e daí vou mostrar para vocês olha só a caveira já tá completamente energizado vou colocar aqui no inventário da sim aí eu posso clicar no objeto e absorver a energia do objeto certo aí esse absorver a energia você não vai ficar com as propriedades do objeto você vai ganhar esse modificador aqui ó positivo de energia cristalina aí ele fala bem assim ó que nada melhor que um gole de energia cristalina para começar o dia ou se não for o começo do dia né para potencializar uma sessão de observação de observação de estrelas então vamos colocar aqui ó observar estrelas vamos ver o que que vai acontecer ó eu cancelei aqui que talvez seja esse daqui ó observar estrelas vamos ver se acontece alguma coisa que aqui na verdade não aconteceu nada olha nenhum nem outro eu vi muita coisa de diferente mas o que vale a pena dessa aspiração é esse daqui ó eu deixei energizando esse daqui também que já tá energizado ali fala ali energização completa vou colocar aqui no inventário do nosso sim ele fala que energia restante de dois dias mas daí quando a gente usa o item né usar aqui com o traje atual ela vestiu lá a o bracelete que eu fiz é esse daqui a gente deixa o mouse ali ó ele dura ele muda tudo aí para três dias porque o nosso sim completou essa aspiração então para mim essa propriedade aqui é que vale mais a pena coloque aqui nos comentários se vocês viram alguma outra diferença que talvez eu não tenha percebido pelo fato de você coletar a energia do item né você tem alguma diferença ali de você absorver a energia do item coloque aqui nos comentários se vocês encontraram alguma coisa mas também só pelo fato aqui ó da energia do item que tá usando ele aumentar ali a quantidade de dias que fica energizado para mim já super vale completar essa aspiração e é isso aí pessoal eu espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixe nos comentários e até o próximo o que você acha que até o próximo é isso aí Obrigado.